Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, vós ouvisteis o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos que fazeis de extraordinário, os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amais, amados, amais. É amais mesmo, né? Temos que nos amar, não é? Jesus, nesse Evangelho, nos pede para amar os inimigos. Não é brincadeira. Rezar por quem nos faz mal. Puxa vida, tá aqui. Reze por aqueles que perseguem vocês, não é? Porque se você fizer o bem só aqueles que fazem o bem para você, o que você está fazendo de extraordinário? Os traficantes fazem assim, os ladrões fazem assim, não é? Eles fazem dessa maneira. O traficante, quando ele não tem uma droga, que ele vai na boca do outro lá e pede emprestado? Depois eles pagam, eles, tá entendendo? É, tranquilo, tranquilo. Então, não precisa vir na igreja, não é? Para isso. Nós que estamos aqui, escutando esse Evangelho, é para fazer diferente. É para rezar por aqueles que nos perseguem. É muito difícil. É muito difícil. Vou dizer para você uma coisa, se não for em Deus, se a gente não tiver uma intimidade com a palavra de Deus, a gente não consegue rezar nem pela sogra, nem pela nora, nem pelo gerro, nem pelo sogro, nem pelo cunhado. Ou seja, nem pelas pessoas da nossa própria casa, nem pelo nosso vizinho, nem para essa pessoa que trabalha junto com a gente. Então, aqui eu não estou falando de estuprador, eu não estou falando de traficante. Eu estou falando de pessoas do nosso dia a dia, que muitas das vezes a gente não consegue amar. Pessoas de dentro da nossa comunidade, que participam do culto junto com a gente, que participam da missa junto com a gente. Nós não conseguimos amar muitas das vezes. Então, nós temos que buscar essa força em Deus, amados. É verdade, em Deus, para a gente poder viver esse Evangelho, porque senão nós não vamos conseguir viver. Se eu não tiver uma intimidade com a palavra de Deus, se eu não orar para Deus quebrar o meu coração, porque a gente reza para Deus acalentar o coração do outro, para Deus mudar a vida do outro. E muitas das vezes, nós que temos que ter essa mudança, ter essa coragem de falar Senhor, quebra o meu coração para me poder amar essas pessoas que eu não estou conseguindo. Tente, amados, tente, busque em Deus, busque na palavra de Deus força para você amar, para você perdoar, para você ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, uma pessoa melhor. Reze, peça a Deus essa força e que Deus nos ajude.